Estrada Alucinante! Apresenta mais um vídeo pra você, aqui pelo YouTube! Pessoal, vamos dar início aqui pra mais um vídeo no canal, Estrada Alucinante, novo canal. Hoje eu estou aqui na chácara do Luiz Cunha, aqui em Paranavaí, aqui no Paraná. Temos essa F4000, pessoal, ó, essa F4000. Olha aí, ó, tá aqui encravada no meio do mato. Ela também está à venda. É que nem eu falo pra vocês, quando eu estou aqui na chácara, eu não posso falar o valor. Agora pra vocês aqui no vídeo, tá? Não posso falar o valor. Mas e nem o ano. Porque aqui não pega internet, aqui é ruim. Mas depois, eu chegando em casa, eu vou puxar a placa dela e vou conversar com o Luiz Cunha sobre o valor. Ele vai me falar o valor, aí eu vou deixar no título do vídeo, tá bom? Você vai ver aí, ó. F4000. Olha aí, ó. Interna dela, não tá das piores. Tem coisas pra fazer? Sim, tem coisas pra fazer. Olha aí, ó. Dá pra trabalhar do jeito que tá? Dá pra trabalhar. É só pôr pneu. Se tiver ruim, tem esses detalhes aqui também, ó. Eu gosto de mostrar pra... Ó, tá vendo? Tá vendo? Porque aqui não pode deixar com bateria. É deixar e ficar sem a bateria. Ou até mesmo sem o caminhão. Certo? Mas tá aí, uma F4000. Tá até ruim de andar aqui, ó. Esse dia atrás ele tinha uma. Desse tipo aqui. Eu filmei lá na... Lá em Paranavaí, lá no ferro velho dele. Só que aquela lá, acho que ele já vendeu. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Abrir. Desculpa. A imagem tremida aí. Aí, pessoal, ó. F4000 com o motor da 608. Aí, ó. Tá vendo? Motorzinho da 608. É a primeira que eu tô vendo, hein. É o motor da 608, né, pessoal? Dá uma olhada aí. Pelo que eu tô vendo aqui. Motor da Toyota, né? Aqui na F4000. Rapaz. Dá uma olhada aí, ó. Não dá pra mim ver a plaqueta lá, mas vocês verem. E aí, pessoal, o que você me fala? Essa aqui parece que é a primeira F4000 que eu tô vendo com esse motor. Esse motor aqui, ó. Acho que é o da Toyota, né? Toyota da 608. Diferente. Deixa eu fechar aqui. Aí, ó. Olha a frente dela que bonita, pessoal. Gradinha. Tromada. Tromada não. Deixa eu ver. Tem que pôr a pneu. Ou ela é uma F350? Não, né? É 4000 mesmo. Aí, é uma F4000 mesmo. Achando que era F350 modelo 4000. Aqui eu filmei esses dias que ele tinha. Ela era uma F350 modelo 4000. É isso aí. Essa aqui é a 4000. Dá uma olhada, pessoal. Do lado de cá. Dá uma olhada aí, ó. Bacana. Os interessados aí, a gente vai estar deixando o número, né? O número de contato aí. Pra vocês estarem ligando. Não tem coisas pra fazer, viu, pessoal? Isso aí é sem dúvida, né? Agora é essa caminhoneta com o motor da carroceria. Tá uma chapa de lata aqui, ó. Uma chapona de lata no assoalho dela. Esse pózinho aqui fede, hein? Isso aqui, acho que é o melão. Melão. É falado, é melão de São Caetano que fala isso aqui, né, pessoal? Eu acho que é isso mesmo. Se eu não estiver enganada. Vamos ver aqui debaixo. Ai, que medo. Olha aí, galera, ó. Marimbondo pegando a minha beiçola aqui. Eu tô ferrado. Olha aí, o de Botox. Botox. Esse pneu tá... Parece que vai pintar. Acho que eles vão pintar, pessoal. Que mandaram lixar, ó. Agora só falta pintar. Lixado já tá. Tanquinho de lata. É. Aí vai dar vontade de cada um, né? Eu não sei. Como é que é cada um. Cada um pensa uma coisa. Pensa de um jeito. Nem os dedos da mão da gente são iguais, né, pessoal? Então eu penso de um jeito. Vocês pensam do outro. Outro pensa de outro jeito. Então fica complicado. Mas tá aí. Uma F4000. Não sei o ano. Depois eu vou deixar no título, como eu falei. O ano, o valor. Pra vocês aí, tá? E se você se interessar, é só tá ligando pro Luiz aí. Eu tô na chácara do Luiz Cunha aqui. Olha aí. Dá uma olhada pra vocês verem. Tem muita coisa aí, ó. Uma chácara da hora aqui. Mas é isso aí, pessoal. É um vídeo curto, né? Não dá pra mostrar muita coisa. Porque o que tem pra mostrar é o motor. A interna. A caixa de câmbio aqui não vai dar pra mostrar. Porque, ó. Dá uma olhada. Tem nem como você entrar aqui. Deixa eu ver. Tem que amassar aqui. Tomar cuidado pra não ter zoio pelado. Se tiver uma zoio pelado aqui, você não vê. Você já tá lascado. Uma caixa de câmbio. Também tá escuro. Não dá pra ver, ó. Não tem como clarear. Ai, deixa eu sair daqui que tá fedendo. Esses melãozinhos de São Caetano aqui. Dizem que é bom pra remédio. Pra subir a imunidade do cara, né? Imunidade, sei lá. Você diz que é bom tomar chá disso aí. Mas esse trem fede. Mas quem vai beber isso? Tá doido beber um trem desse. Mas é isso aí, galera. Um abraço. Obrigado a todos vocês. Por acompanhar o canal aí. Tá? Obrigado. Por você que compartilha. Você que deixa seu like. Você que comenta. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Tá? De coração mesmo. Às vezes eu demoro a responder porque... A gente não tem muito tempo. O tempinho que a gente tem. A gente tem que tá editando vídeo. Tem que tá aí. Eu sou um camarada solteiro. Solteiro não, né? Tá namorando aí. Mas moro sozinho. Tô morando sozinho. Então tem muito... Final de semana a gente tem coisas pra fazer. Tipo lavar roupa. Limpar uma casa, né? Esse tipo de coisa. Serviço de casa. E fica complicado. Às vezes a gente sentar lá. Às vezes a gente tira um tempinho. Pra tá respondendo os comentários de vocês aí. Mas mesmo assim. Muito obrigado a todos vocês aí. Valeu? Então é isso aí. Um abraço. Fica com Deus. Tudo que é de bom. E até um próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Valeu? Fui, galera!